Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein? Pedro Dobrox na área. Galera, hoje é o seguinte, vocês já sabem aí que nós estamos com filhotada lá no canil, né? Três ninhadas que já estão disponíveis, já estão abertas aí pra reserva, certo? É a ninhada do Merle, é Donatella com o camuflado, Roco com Mary Jenny, que é outro Merle, que é filho do camuflado. E temos lá a holandês, tá comigo aqui, com a Aika. Galera, hoje tô aqui com o amigo Tiago, né? Sambu, o cara dos Merlezinha aí, tá? Tá se mudando aí, pediu aqui pra mim dar uma olhada com ele aqui, no espaço novo. Dele, espaço muito bom, tem um campo aqui, vai dar uma qualidade muito bacana pros cachorros dele. Ele já mora num lugar bacana, que tem espaço perto da praia, mas aí ele veio pra cá. Aqui é Ponta Negra, ó o campão, um espaço pra dar uma qualidade pros dogs muito bacana. E aí, vamos já assim, vamos já só por alto só, pra não mostrar muito que tá bagunçado. Vai se mudar ainda, tá se organizando, vai limpar, vai editar as baias. Mas desde já é um lugar muito bacana pros dogs. Então, o Tiago tá mudando a vida dele quase completamente, por amor aos cachorros. Galera, muito bacana o espaço dele aqui, esse novo espaço do canil Sambu. E brevemente também o Tiago vai estar com um canal também no YouTube aí, pra mostrar o trabalho dele, mostrar os mergues dele. Ele tem um esmergues muito bacana, já produziu bastante coisa aí no mercado aí. Tá vindo com muita força. O Tiago é muito bacana, ó, lá atrás, ó, a dona Bronx lá atrás. E aí, vou mostrar pra vocês rapidinho, assim, por cima, só o mesmo espaço. O espaço é uma piscina, o espaço ali de uma churrasqueira bacana, tem hidro, muito bacana. Só, mas aí, mais pra frente, quando estiver instalado, se tiver, quando ele estiver trouxado, sei lá. Quando os dogs já estiverem aqui, eu volto pra filmar bacana, mostrar pra vocês o espaço pronto. Por enquanto, mostrar assim, por cima, só, por ali. Mas, galera, outra coisa, que eu acabo esquecendo, vocês, tá rolando a rifa, ainda tem número ainda, a rifa, do holandês, com a Aica. Filhote macho ou fêmea, o ganhador escolhe, o valor 50 reais, pode comprar quanto mundo quiser. Valeu, galera? Tem uns 40 números vendidos, essa segunda semana ainda, que vamos terminar agora de rifa. Os dogzinhos vão se entrar aí só com 45 dias. Valeu, galera? Então, dito isso, vamos que vamos, vamos dar uma olhada aí no espacinho novo aqui do Sambu. Valeu, galera? Mas agora, vambora, pra vinheta. Opa, 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 aí sim, me liga. Oi, bate palma, já chegou no evento. É o cachorro mais famoso do momento. E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda. Bate de frente pra ver, ele é tomassa onde passa para tudo. Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo. E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda. Convoca o geral pra cantar, todos de uma vez. Esse é o som do holandês. Holandês, holandês, esse é o som do holandês. Galera, o espaço aí, rapaz, ele tá limpando ali. Tá aí o holandês veio comigo pra visitar o espaço. Olha que espaço bacana. Olha também nesse campo. A dona Bronx aí presente na área. Não, pessoal, é dona Bronx. É isso aí, galera. Espação, um campo bacana. Olha aí. Que lugar maravilhoso, galera. Espaçoso. Olha aí. As árvores bem armonizado. Aí, sempre, tragou. Fiel escudeiro holandês, né? Cada dia mais um monstrão mesmo. Aí, garotão. A mamãe dele. Galera, um espaço muito tranquilo aqui, ó. Mais arvezinha, pé de coco, pé de ameixa, carambola. Uma hidro aqui, galera. Tá, galera. Nem se mudou ainda. Vem pra limpar. Vem mostrar. Lá no fundo, ó. A área churrasqueira. Uma piscina que falta limpar ainda. Olha lá. Uma casa bacana. O pessoal tá aí limpando aí a área, vendo? Só mesmo pra vocês verem o espaço no voedur Sambu. Hum, churrasqueirinha. Ó. Que área bacana, ó. Casinha. Não tem ninguém brigando. Nem se mudou. Tá limpando. Mas é um espaço muito bacana. Aí, o pessoal limpeou o caminhão pra limpar aí, ó. Tá limpando aí, pessoal. Aí, ó. O pessoal da limpeza chegou. Pra agitar aí. Galera, vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Vamos ver tudo pronto aqui. Espaço do Sambu. Olha o cara aí, ó. Tô mostrando o pessoal aqui. O novo espaço aí. Tão aqui, pessoal, pra limpeza. Vou mostrar depois o antes e o depois. Vou fazer uma visita aqui com tudo prontinho. Tudo organizado. Galera, um espaço muito bacana. Tá aqui o pessoal, ó. A mão na obra aí, ó. Limpando tudo. Fala que você tá mudando totalmente a sua vida aí pra dar qualidade pros dogs. Né? A sua vida tá pro lado dos cachorros. Né? Espaço muito bacana. Muito grande. Muito top, galera. Aqui atrás vai ser a espécie das bairros, ó. Depois de pronto, vocês vão ver. Por enquanto, tá só limpando. Me chamou. E aí, tá aí, galera. Vem aqui na intrusão. Vou olhar. Pra gente fazer o aguardar uns portãozinhos ali. Mas vamos que vamos, galera. Tudo nosso. Então, galera, foi isso aqui. Viemos aqui visitar rápido aqui. Ver o espaço. Vem um portãozinho pra gente fazer ali pro nosso parceiro ali. Não vou poder ficar muito tempo aqui. Nós estamos com a ninhada. Chega lá, vamos mostrar pra vocês a ninhada dos cachorrinhos. Os cachorrinhos disponíveis. Não, tá... Tá... Agora que eu vou abrir. Agora que tá abrindo aí pro pessoal ligar e reservar o seu dogzinho. Valeu, galera? Então, vamos que vamos. Não vou ficar muito tempo aqui não, porque o dogão tá lá. Não posso ficar muito tempo fora do canil. Né? No máximo aí uma horinha e meia, duas horinhas. Já tô aqui já. Já vi algo que tinha que ver aqui no espaço novo do Thiagão. Eu ia lá ver o cachorro dele, mas não vai dar tempo, né? O pessoal começou a limpar aqui agora. E aí, vou... Voltar pro canil. Valeu, galera? Então, vamos que vamos. Vambora pro canil. Vamos que vamos. Festa no holandês. Festa no monstrão. Festa no monstrão. E aí, monstrão? É isso, né, monstrão? Vamos que vamos, galera. Então, galera, já estamos de volta pro canil. Tá, mamar pros filhotinhos? E vamos pra vocês, mostrar pra vocês a filhotada, galera. Vamos que vamos. Morandês? Para com esse rapaz. Deixa a gata em paz, cara. E aí, cara. E aí, cara. Deixa a gata cara, deixa a gata ou não deixa, sai ai rapaz Não! Não keram! Não quer! Obrigado, senhor! Tá tudo bem, grata, né, Rafa? Chega assim, Pai, espera aí. Olha aqui a gata. Vai pra lá, filho. Não vai pegar não, filho. Vai pra lá. Você é maluco. Chega, cara. Chega, vai cansar. Seu bruto. Então, galera, já de volta no caminho. Vamos dar pra vocês as férias aqui. E mostrar pra vocês a filhotada. Olha só coisa bacana. Então, galera, eu vou informar vocês o seguinte. Galera, todas as quarta-feira estamos aí fazendo a live. Estamos aprendendo a fazer a live aí. E a galera que quer saber da doação dos cachorros, que eu vou doar aqui o filhotinho, tem que estar ligado no canal. Não adianta, Pedrão. Vim no privado. Como é que vai ser? Não adianta. Informações vai ser no canal. Tem que estar pra participar da live. Tem que participar. Tem que estar ligado no Instagram. Tem que ser um cara, pessoa que está acompanhando o nosso canal. Que conhece o nosso trabalho. Valeu? Não adianta falar. Ah, não participei nenhum tempo. Tem que estar ligado no canal. Quarta-feira vai ser a live. Estou fazendo a live entre 7 e meia e 8 horas. Tá bom? Eu estou aprendendo. Eu fiz a live agora. Apanho um pouco. Mas eu acredito que na próxima vai ser um pouco melhor. Valeu? Então, galera. Então não adianta. Pedrão, não pediu. Tem que estar ligado na live. Tá? Que eu vou passar as informações. Não adianta me ligar no privado. Eu falei tudo na live. Como vai ser. Como já disse. Talvez o cachorro vai ser entregue em 45 dias, 60 dias. Certo? O cachorro nasceu agora. Acho que vai ser mais de 4 lives. Acho que tem mais de 3, mais ou menos. Então é só se ligar e acompanhar, gente. Antes de não me perguntar. Valeu? Então, dito isso. Agora vamos aqui mostrar o cachorro para vocês. E ver o filhotinho disponível. Galera, já abri reserva. É só entrar em contato comigo. Quem tiver interesse. Né? Nessa... Estou com 3 ninhadas. Uma ninhada. Vamos deixar aqui. Eu nunca tinha aqui, ó. Aqui e aqui. Primeira ninhada. Do holandês. Com a Aika. Certo? Super ninhada. Já está quase tudo. Foi embora já. Falta pouca coisa. Para ser disponibilizada. A segunda ninhada. Vai ser da Donatello. Com o camuflado. Dispensa comentário. O Merlinzão top. Que está aí espalhando o sangue aí. Várias... Eu acho que tem que mordendo. Está lá no meu pé. Espalhando aí o sangue. Trazendo essa cor muito top para a sinofilia. Valeu? E a terceira ninhada é da Mary Jane. Com o Roco. Que é o Roco. É o filho do camuflado. Valeu? Sangue Merlinz. Valeu, galera? Então, dito isso. Vamos que vamos. Mas você não pode deixar de esquecer. Não pode deixar de esquecer? Hoje não pode esquecer. Sei lá. Não pode esquecer de metralhar no like. Metralhar no like. Certo? Ativar o sininho de notificação. E quem puder. Para dar uma olhada para a gente. O canal crescer. Né? Puder ajudar aí. A compartilhar o vídeo. Valeu? Comente. Que eu mesmo respondo todo mundo. Valeu? Então, dito isso. Vamos que vamos. Vamos ver a cachorrada. Virei e fui que fui. Mas, pólvora. Cagona. Aí, ó. Monstrona. Um cocôzinho ali, galera. Sabe de cachorro, ó. Cato cocôzinho para limpar. Ó. Doubleleg. Dez meses, linda. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa. Tá meio ajudiada. Teve filhado agora. A Mary Jane. Deu uma caidinha, né? Tadalas. Filho do Hulk Boy. O maior pichos mocha aí da atualidade. Ó. Tadalas, dona. Produção do amigo. Produção do meu amigo russo. Canil. Headline do norte. Ó. A nossa Headline zona aí. A nossa. Tá magrinha, gente. Tadinha dela. Donatello. Teve ninhada agora. Monstrão ali, ó. Só descansando. Tá cansado. Vem na rua agora. Vamos mostrar aqui a primeira ninhada, galera. Primeira ninhada aqui, ó. Vai. Olha que ninhetinha linda, galera. Aqui nasceu só uma merlezinha. Essa ali, ó. Essa merlezinha aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar no canil. E nasceu aqui um gigante, galera. Tem todo mundo com nome. Olha aí, ó. Cachorrada top disponível. É só entrar em contato, ligar. Pra ver quem é quem. Valeu, galera. E essa aqui é a ninhada do... Da... Essa aqui é a ninhada da Red Lion Zona. Primeira Red Lion aí. Essa cruz aí, ó. Ó. Linha de antop. Camuflado de Donatello. O Red Lion. Vai ficar aqui no canil. Um merlezinho desse. Só vai estar um merlezinha disponível, galera. Galera, eu falo pra todo mundo. Eu não abro reserva. Chegou a galera. Pedrão, eu quero comprar. É X. Botou o dinheiro na conta. É o dono no cachorro. Tem muita gente dando contato comigo. Muita gente mesmo. Mas pra mim é só orçamento. Dinheiro, por causa da conta. É o dono no cachorro, galera. Então eu tenho aqui, ó. Já tem o cachorro de aqui vendido. Já alguma coisa vendida aqui. Mas tem muita coisa disponível ainda. Valeu, galera? Só chegar a ninhadinha. Muito bacana. Esmerlezinho top demais. Muito novinho ainda, né? Estamos sete dias ainda. Muito novinho. Só ligar. O machinho da doação vai ser esse aqui. Esse cara aqui mesmo, ó. Esse cara aqui que vai ser o da doação, ó. Esse machinho lindo, galera. Vai ser doado. Olha aqui. Coisa linda. O machinho toca o que você doado. Tá boladona, filha? Tá boladona, filha? É papai. É seu papai, filha. É seu papai, gotoce. Vai tomar o doação e a mão pra ele. Olha a tandaula. Olha a tandaula. E agora a ninhadinha da Aika, galera. Da Aika holandês. Onde não mandou que... Ó. Linhadinha top. Deixa eu ver aqui embaixo dela aqui. Ah. Aí, galera. Galera, aqui também... São três fêmeas e quatro machos. As fêmeas também já não estão mais disponíveis. Fêmeas já não tem mais. Aqui nessa linhada. Tem quatro machos. Primeira escolha de macho. Vai ficar aqui na casa. Vai ser a escolha nossa. A segunda também já foi disponibilizada. Então, aqui só tem dois machinhos. Tem disponível aqui nessa linhada. Valeu, galera. Mas olha... Nasceu ontem. Olha o tamanho desse cachorrinho. Gigante, galera. Gigante. Linhadinha aí. Linda, linda, linda. Dos lilacs. Top demais. Um mais lindo que o outro. Galera. Olha aqui. Olha aqui. Barriguinha disso. Um dia de vida. Então, galera. Só entra em contato aí. Se você quer um cachorro de qualidade. Olha o tamanho disso, galera. Gigante. Cachorrinho gigante. Um dia de nascido. Top demais. Top demais. Uma cruz aí, por mim, muito desejada por mim. Esperei muito pra ver essa cruz aí. Esperei o segundo cinho da Aica. Foi muito bacana. E aí eu vou segurar aqui o machinho ali pra ficar no canil, pra dar continuação ao trabalho. Certo? Esse fenotipo do holandês que eu gosto pra cacete. Não gosto muito. Só pra vocês não, galera. Porque tem criança aí. Me desculpa as crianças. As mamães. Os papais. Que curtem o nosso trabalho. Valeu, galera. Então é isso. Vou mostrar pra vocês. O que nós temos aqui. Tá disponível ainda. Muita gente é disponível. É só você entrar em contato. Me ligar direto. E é isso. Valeu, galera. Vamos que vamos. Que é só alegria. Mais pólvora. Eles são grandes. Mas nós somos ruins. Fui.